Fala pessoal, tudo bem com vocês? Brandão do canal Brandão Moto Custom. Pessoal, vou estar comentando com vocês hoje a respeito da bolha, o que eu acho da bolha para a moto custom. Para quem é mais antigo, escrito mais antigo aí, sabe que eu andei um bom período com bolha quando estava com o vidão original, depois retirei e nunca mais o pus. Tenho ela guardada lá, uma excelente bolha, ela é um corte médio, acredito eu, o tamanho dela é médio, maior que o que eu tenho, só aqueles que nem aqueles batedores mesmo, aqueles enormes lá. Minha opinião, para viagens mais longas, é excelente, fui para Campos do Jordão com ela, que já dá mais ou menos 500km, Cara, e eu vi pedra batendo nela, deu para ver não, deu para escutar a pedra batendo nela, ficar marcada, um monte de bicho, tem que falar do vento, né cara, é uma cortada, tira aquele vento tão pesado que nem eu estou sentindo agora aqui, ó, vento batendo no peito com força, e o vento está contra aqui, é uma bolha dá uma enganada. O ruim, por mais que você regula ela, se não for a bolha grande, ela dá um pouco de turbulência no capacete, mas você se acostuma, você se acostuma com essa pequena turbulência. Mas a minha opinião é a seguinte, esteticamente, eu prefiro não ter a bolha, esteticamente, eu acho a moto sem a bolha, ó, o jeito que está aqui, eu acho ela mais chamativa, mais bonita, Mas, para a viagem, galera, é essencial, é essencial, muitos vão comentar aqui assim, ah, Brandão, mas depois que você se acostuma sem, você vai embora, você vai sem mesmo. Realmente, realmente você vai, faz um bom período que eu estou sem a bolha, e estou super acostumado. Se eu vou por, quando eu for fazer alguma viagem, não sei, sinceramente eu não sei, a seguidão é de um quarto, e a bolha do suporte meu é para uma polegada, Então teria que estar adaptando alguma coisa também, então não sei se, de repente, mas pode ser que sim, pode ser que eu coloque, adaptando, Ali ó, a peça para um torneiro mecânico está aumentando ali para uma, uma abertura de um quarto, que é pouca coisa a mais, e dá certinho o suporte. Se você está vendo esse vídeo e está pensando em comprar uma bolha, ela dá um pouco mais de conforto para a pilotagem, sim. Então se você quer um pouco mais de conforto, tirar aquele ventão do peito, pode comprar. Compre uma marca boa, para não ter perigo, eu já vi bolha quebrar em viagem, já, já vi vídeo aí da galera, Estar com a bolha, vou lá rachar no meio da viagem, com a vibração da moto e tal. Então, compre uma marca boa, uma espessura boa também, para você não gastar duas vezes. Está joia? Então, esteticamente, não me agrada muito. Mas é mais de acostumar, quando eu tinha a bolha, para mim estava acostumado, cara, eu ver a bolha ali, entendeu? Ela é bonita, a moto também é bonita com a bolha. Só que depois que você tira, o dia que eu tirei a minha da ruvidão original, eu olhei e falei, nossa, sabe, ela ficou mais bonita ainda. E eu fui acostumando, os primeiros rolês com a Berenice aqui, vou falar a verdade para vocês, eu senti. Falei, caramba, sabe, o ventão, o batendo, demorou algumas vezes, depois já fui acostumando, fui acostumando. Acho que é tudo de se acostumar. Não sei como que ia ficar agora o guidão com a bolha, esteticamente, como que ia ficar. Mas, se vai para conforto, vale a pena. Que nem, olha, eu estou com o banco Comfort aqui, ele é mais confortável que o banco original. Só que o banco original, ele é mais discreto, né, ele é mais raso e tal. Isso ali, ele fica ali mais, combina mais com a moto, né, o banco original, é mais menorzinho e tal, mais baixo. E eu já me acostumei com o banco Ere, então ele me dá tanto conforto, que esteticamente, para mim, ele já ficou bonito. Eu já acostumei. Mas tem gente que está acostumado com aquele banquinho pequeno e tal, que não troca. A pessoa fala, nossa, que bancão, né, estranho e tal, mas, cara, o conforto é sensacional. Então é a mesma coisa com a bolha, se você for, se adaptou bem e gostou, não tem por que você ficar pondo e tirando, entendeu? No meu caso, eu optei em ficar sem agora, mas pode ser que na viagem, como eu disse para vocês, eu coloque novamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, para fortalecer. Muito obrigado, grande abraço, tamo junto, até a próxima.